O início do surf pra mim foi, tipo, muito natural, né? Porque o meu pai surfa há muitos anos, faz prancha também. Então, nossa, escolheu a guarda pra morar, pra poder aprimorar no surf. Porque lá tem altas ondas também, naquela época que ele conheceu. Foi algo, nossa, de altas ondas, assim, especial pra ele, com certeza. E acabou ficando. E aí, conheci a minha mãe, tiveram o meu irmão, que também surfa. Ah, é? E até minha cachorrinha surfa lá em casa. Surf family, surf family. Surf family total. Qual o nome do cachorro? É a Rappi. Rappi? Rappi surfista. É até o Instagram dela depois. Vou pegar, pega a zonda mesmo. Pega a zonda, pega a zonda. Que bom. Eu sou mais velho que seu pai, né? Mas a gente competiu lá em Santos algumas vezes, em Guarujá. Com certeza. Carlos Caxote, né? Carlos Caxote. Por que Caxote? Porque ele pegava muito Caxote? Pô, essa daí eu não vou saber te responder, mas ele vai. Então vamos perguntar a ele aí como é que vai ser. Com certeza. E com que idade você começou? Foi com seis anos de idade que eu realmente comecei no surf, né? Ele introduziu, assim, quando eu tinha uns dois aninhos de idade. Mas eu acabei, tipo, caindo, assim, da prancha. Fiquei meio traumatizadinha na época, assim. E aí ele ficou tranquilo. Não me pressionou, nada. Fiz outros esportes também. Quais? Aí eu lutei judô e fiz balé também. Então, assim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Se o cara vier tirar onda contigo, dá logo um balão nele, não tem essa. Não, hoje em dia eu ainda pratico Muay Thai também. Só de hobby, né? Só de hobby, né? De hobby. Não, mas é bom porque não consegue pegar onda, treinar, é um treino pesado. Então é legal ter algum tipo de lazer. Com certeza, sempre, né? Até psicologicamente também é algo muito legal, né? E aí, pra mim, foi muito natural, assim, começar no surf também. E aí, depois, com seis anos de idade, eu pedi pra surfar. Ah, é? Lá na guarda onde eu moro. Eu vi um amiguinho meu indo, assim, da mesma idade, o pai dele levando ele. E o Suel Henrique, foi um menino que é lá da guarda. E aí, eu vi ele indo, assim, e eu falei, ah, pai, me leva lá. E ele me levou, gostei muito e quis ficar surfando. Eu acho que nesse início do surf, quando tá começando, é legal fazer a pessoa... Teu pai deve ter feito isso. Integrar com o mar, não ter a preocupação que já comece a pegar onda, mano, abraça, assim. Não, é. Fazer uma integração, saber mergulhar, saber curtir o oceano, se sentir bem dentro d'água, né? Exatamente. Isso eu fazia desde pequena. Eu amava ir pra praia. E aí, independente de surf, assim, não tinha nada a ver. Com dois aninhos, como eu te falei, ele introduziu no surf. Eu acabei não gostando na época, assim, porque eu tive esse leve traumazinho. E aí, eu não... Mas não ia pro surf, né? Mas eu ficava ali na praia, no rio, porque lá na guarda tem um rio maravilhoso, né? Aquele paraíso, né? Nossa, agora ele tá um pouquinho mais fraco, infelizmente, mas... Naquela época, nossa, era muito forte o rio. E eu ficava lá jogada, brincando. Maré enchendo, maré subindo, né? Nossa, de todos os jeitos. Então, realmente, eu sempre estive na água, assim, gostava muito de estar ali. O seu universo é o mar. É o mar total, independente do surf, né? E aí, foi consequência. Isso é um tesouro muito grande, né? Com certeza, nossa. Fala um pouco sobre essa intimidade com o Márcio. Você gosta de remar, mesmo sem onda? Com certeza, mergulhar, poder estar na praia, né? Eu gosto bastante. Eu sou, literalmente, a ratinha de praia, assim, que eu fico jogada na praia. Eu gosto de passar o tempo lá e também mergulhar. Tá dentro da água, natureza, né? Não tem igual. E onde eu moro é um paraíso total, assim. E onde eu moro é um paraíso total, assim, que eu moro é um paraíso total.